O Iansã, menina, seu jeito me fascina, é de arrepiar O Iansã, guerreira, não há barreiras pra lhe segurar E ela chegou bem devagar e anunciou Prepare que a guerreira agora vai reinar O Iansã, menina, seu jeito me fascina, é de arrepiar O Iansã, guerreira, não há barreiras pra lhe segurar Bom dia, bom dia, muito bom dia Pra quem não me conhece, eu me chamo Lutomiche E vamos que vamos para mais uma dádiva matinal Tá certo? Eu vou falar baixo porque dá um eco aqui, nesse lugar Testando novos cenários, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos, é uma satisfação sempre estar aqui Estar aqui compartilhando energias com todos vocês, tá certo? E hoje nós vamos trazer o que? Recado da sua ancestralidade pra você Tá certo? Vamos lá ver qual é a mensagem, né? Que sua ancestralidade traz aí pra você, tá certo? Pra isso eu trago aqui duas opções O poder do silêncio de Eckhart Tolle E despertar a gratidão, tá? De Ansel Blum Escolha uma das opções e vamos ver quais são as energias, tá certo? Enquanto vocês escolhem, eu quero agradecer imensamente a todos vocês Que visualizam os vídeos aqui no canal Um beijo grande no seu coração E se você ainda não se inscreveu, se inscreva Porque eu adoro ter você por aqui, tá certo? Para consultas particulares, acesse o link que fica aí no descritivo do vídeo No descritivo você também encontra várias outras informações Como? Você encontra o site para venda, para compra dos produtos em voga, tá certo? Os aromatizadores chakras em voga Uma linha desenvolvida exclusivamente aí com alento perfumaria Especialmente pra você, pra te ajudar a trabalhar suas emoções Tá certo? Garanto que funciona E além de tudo, você ainda participa de um canal no Instagram Onde a gente compartilha as experiências É muito bacana, tá bom? Você encontra também o link de depoimentos, tá certo? Um e-mail para que você mande o seu depoimento Com suas possíveis dúvidas, tá certo? Para que a gente possa também fazer um tema sobre isso Então vamos lá, né? Vamos lá, Grupo 1, ver qual que é a energia aqui presente, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos ao Grupo 1 Mentalize a sua vida, mentalize a sua ancestralidade Mesmo que você não conheça, não saiba a história Mentalize, tá certo? Nós temos aqui a torre Oi, eu sou a menina Seu jeito me fascina É te arrepiar Oi, eu sou a guerreira Não há barreiras pra lhe segurar E ela chegou Bem devagar E ela observou Em cada canto desse mundo E a fé dispensar E na sua amor E fortaleça a fé Pois e eu, sangue Está trazendo nesse mundo Venda a balde a xé Dez de paus Oito de copas Sete de ouros Dois de copas Cinco de ouros Sete de paus Hum Interessante essa Essa história aqui Que renasce o amor E fortaleça a fé É, pois e eu, sangue Está trazendo no mundo Venda a balde a xé Oi, eu, sangue Menina Seu jeito me fascina É te arrepiar Nove de espadas Rainha de paus Rei de ouros Sete de copas E seis de paus Uau Então vamos lá Entender qual que é a energia aqui Está certo, grupo 1 Nós temos aqui a torre Como eu já mostrei O dez de paus Está certo Depois nós temos aqui O oito de copas Depois nós temos aqui O sete de ouros E depois nós temos aqui O dois de copas O cinco de ouros O sete de paus O nove de espadas Rainha de paus O rei de ouros O sete de copas De novo Sete de copas De novo não É que só tem um dele E o seis de paus Né Então qual que é a energia Que eu percebo aqui Está certo Qual que é a energia Que a ancestralidade Traz aqui para você Está certo Existe aqui Um processo Né Onde Houve muita luta Né Houve muita luta Muita batalha Aqui Para se viver O amor Existe aqui Um processo Né Eu sinto que aqui Numa época Onde As mulheres Não tinham muito valor Né As mulheres Eram entregues Aí Aos homens Né Como moeda De troca Aquela coisa Assim Né Vai casar sim Com aquele ali Vai casar sim Com aquele ali Existiu aqui Na sua família Né Uma pessoa Que desbravou Aí Que teve a coragem Né De De romper Com essa estrutura Né De De fugir De Fazer valer A própria vontade Uau Defender o que quer Que energia bonita Né Agora O que eu tenho Para te contar Existem duas questões Aqui Né A primeira Existe aqui Uma energia Muito forte No sentido De É Como é que é o nome Dessa palavra Pessoas muito devotas Né Existe aqui Uma energia De ancestralidade Que traz aí Muito essa questão De devoção Né Onde a pessoa Por seguir Uma determinada religião Uma determinada coisa Deixava para trás O próprio sonho Tá certo Deixava para trás O próprio sonho Aqui E eu sinto Que Existe Muita repressão De si Para poder seguir Né As regras Aqui Religiosas E ou As regras De um determinado Clã Tá Então O que acontece Aqui é Primeiro O primeiro aspecto Né Como que isso Reflete na família Eu sinto duas histórias Aqui A primeira é Essa coisa da devoção Né Que traz nessa vida Um padrão Que pode te fazer Aí Reprimir as próprias emoções Né E está muito condicionado A própria A própria vontade A vontade Da própria família Ou a vontade Da sociedade Né Vamos dizer assim O que está aí É Por exemplo Né Vamos dizer assim Ah tá na moda Ser veterinário Então vou ser veterinário Né E é isso que eu quero dizer Seguindo padrões sociais Ou de família Aqui Reprimindo a própria essência Reprimindo aquilo que se quer Né Isso pode ser uma energia Que reflete Dessa energia De ancestralidade aqui A outra energia Que eu percebo É É Não tem nada a ver com isso Né Você vive aí A sua vida Mas existe aqui Uma coisa muito de É Tomar uma atitude Mais passiva Entende No sentido De fato De não defender O que quer De não defender Quem você é Justamente por conta Dessa necessidade De aceitação Aqui Agora A outra energia Que eu vejo aqui É Por conta dessa Por conta dessa Desse movimento Aqui Existiu muito sofrimento No amor As pessoas não eram felizes Nessas relações Né Por conta Dessa coisa De se conectar Sem Sem ser por vontade própria Entende E alguém da sua família Muito corajoso Muito corajosa Né Desbravou aí Quebrou esse padrão Fugindo Tomando posse Daquilo que ela desejava Né Então assim Uma pessoa que trouxe à tona Toda a coragem de ser É Fazendo uma energia Muito de revolta No No clã Né Gerando aqui Muita tristeza Muita insatisfação E muito prejuízo Também Pra esse clã Entende Onde vivenciou-se aqui Muita escassez Por conta Dessa Desse ato Né É E como que essa energia Se reflete aqui Nessa vida em você Aí que nós estamos conversando Né Existe aqui um processo Onde Existe aqui um processo Onde você É São duas formas aqui Tá Existe aqui um processo Onde você Primeiro Você Traz uma Uma energia De muito poder Né Você sabe fazer acontecer Mas ao mesmo tempo Você Se coloca um pouco egoísta Porque existe muito Essa questão aqui Do Do egoísmo Sabe Do egoísmo Do egoísmo Do egoísmo Em qual sentido Você pode nem ser egoísta Mas as pessoas te julgam como Porque você faz o que quer Do jeito que quer Né Tá errado isso Não tá errado isso Né O importante é que a gente consiga Fazer tudo o que quer Do jeito que quer Mas também Sem ferir os outros Né Isso é o mais importante Mas eu sinto que Nas relações amorosas Pode haver aqui um processo Né Um certo Uma certa dificuldade Porque Projeta muito Essa 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 questão de autoridade Né Nós vamos falar muito de autoridade Aqui essa semana Já senti isso Projeta muito essa questão de autoridade E eu sinto que As pessoas que se conectam a você Né Essa relação com você Passam uma Uma ideia Muito de É como se as pessoas tivessem medo Dessa sua Desse seu Da sua coragem Do seu desbravamento Sabe Eu sinto que você é uma pessoa Que não tem Muito medo De enfrentar as coisas Né Você pode até sentir medo Mas você enfrenta Né Agora É muito importante Começar a alinhar Esse processo aqui Né Pra criar harmonia Tanto pra si Quanto pros outros Entende Porque eu sinto que pode haver Por conta Dessa questão aqui Da Essa questão aqui Da fuga Né Da coisa da ancestralidade De sair E negar A todos Né Pode haver muito Um processo aí De De se sentir negada Negado Né As pessoas Me julgam Me criticam Eu não sou nada disso aí Que esse povo tá falando Né Mas isso pode Muitas vezes te magoar Isso pode Muitas vezes te magoar E trazer um processo Onde você Muitas vezes Se coloca mais Autoritário Mediante as pessoas E ou mais passivo Né Por conta Dessa 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 coisa Do julgamento Eu sinto aqui Que o julgamento Te incomoda Né E é tempo de romper Com essa estrutura Eu sinto que você pode ter Vivenciado relacionamentos Onde Onde você sentiu Que houvesse Um certo preconceito Com a sua pessoa Né E quando eu falo preconceito É muito dessa coisa Do Da pessoa Te julgar Né Nesse sentido De Te colocar Acima dela Né Você é uma pessoa Muito autoritária Você é uma pessoa Muito mandona Mandão Você é uma pessoa Intransigente Tudo uma questão De harmonizar Esse poder todo Você traz um grande poder Né E eu sinto que essa energia Ela pode estar Ela pode estar De fato Em desarmonia Mas é É muito importante Para que você Essa desarmonia Toda que acontece E essa sensação De incômodo Que você traz Muitas vezes Ela é muito importante Que você perceba isso Para que você Reafirme O seu próprio poder Para que você Se sinta bem consigo Porque a partir do momento Porque eu sinto Que há um conflito aqui Né Há um conflito aqui De ser diferente Dos outros Que pode ser só Da família Ou de todo mundo Né Você acha Que você é um ET E Mas é importante Que você trabalhe Esse auto reconhecimento Né Se afaste desse conflito E perceba A necessidade de Peraí Né Eu sou quem sou E o meu poder é meu E agora eu sou feliz assim E sinta-se de fato Feliz assim Porque a partir do momento Que você se sente feliz assim Você consegue Harmonizar essa energia Entende? E para quem também Traz essa outra energia aqui Que eu falei De se colocar mais passivo Muitas vezes, né Seguindo a sociedade Eu sinto que pode haver Uma angústia muito grande Um questionamento Muito grande, né Porque existe uma vontade De se impor De defender De defender O que é seu Né Então Mas para que eu consiga Me impor Eu preciso primeiro Afirmar para mim Quem eu sou Né Então a vida Vem trazendo um processo Todo de despertar Para que você De fato Resgate o seu poder pessoal E liberte essa energia Né Para que você deixe ir Para que você deixe ir Toda essa projeção Toda a projeção Desse conflito interno aqui Porque o conflito aqui É interno Tá Uma terapia com constelação Pode te ajudar Uma terapia Qualquer outro tipo De terapia Também pode te ajudar É aquela que ressoa Com você Tá certo Se quiser um suporte Comigo Entre em contato Com meu telefone Fica no descritivo Do vídeo Mas eu sinto aqui Né Que há muito Uma coisa de exclusão Né Exclusão do plano Então assim Uma parte Traz um medo Muito grande de ser Para se sentir acerto E a outra parte Traz uma energia De revolta De não se sentir Encaixado Né Eu não consigo Me sentir encaixado Aqui nessa coisa Sei lá As pessoas me olham Com a cara assim De desprezo Né De desdém No sentido Mas esse desprezo Esse desdém Eu sinto que vem muito Essa energia Da A pessoa As pessoas Que te tratam Dessa forma Elas não sabem Ser quem são E você já sabe Ser quem é Mas você sabe Ser quem é Só que ainda Tá numa energia Muito de defensiva De jogar na cara Dos outros Quem você é Não precisa Né Eu preciso apenas Acreditar Em quem Eu sou Acreditar nisso Me sentir bem Com isso Porque aí Eu me liberto De toda qualquer Necessidade De julgamento De aprovação E me sentindo Bem comigo Eu começo A de fato A relaxar Perante a vida É abrir espaço Né Porque eu sinto Que essa energia Sua de defensiva De defender A sua A sua Postura Né Ela pode trazer Aqui muito Conflitos Nas relações Amorosas Principalmente Né Por você não conseguir Por você não conseguir Se alinhar Com a pessoa Entende Só que o que eu tenho Pra te contar É o seguinte Todas as pessoas Que você viveu Até hoje Né São pessoas Aí que Que Tiveram a oportunidade De te conhecer Né Não estou dizendo Que você é máximo Especial Não Tá Porque todos Somos iguais Mas cada um Traz a sua peculiaridade E as pessoas Que se conectaram Com você Né Se conectaram Pra que você Aprendesse A se impor De uma forma Segura consigo E que pra que Essas pessoas Pudessem Aprender com você A descobrir Quem são Né E se essas pessoas Não conseguiram Trabalhar essas questões Problema delas Entende Se você está Conseguindo Trabalhar A sua Que bom Pra você Porque eu sinto Pra te contar Que a vida Vem trazendo aqui Uma pessoa Em específico Tá certo Essa pessoa Ela Essa pessoa Ela não tem nada A ver com você Aparentemente Tá Mas é uma pessoa Que ela traz Que ela traz Uma energia Mais aterrada Menos Extravagante Mas é uma pessoa Que Sabe lidar Com as diferenças Entende E eu intenciono Que você também Saiba lidar Com essas diferenças Porque é de fato Aqui uma grande Conexão Né A vida vem trazendo Uma grande conexão Tá certo Isso para as pessoas Que já estão Na idade madura Aqui Tá Preciso dizer De 40 anos 39 anos 38 40 Pra cima Se você está Abaixo disso Você ainda está Vivenciando Essas relações Né Mas não se preocupe Essas relações Estão aí Pra te ensinar A ser quem é A você se assumir Quem você é Porque Né Ao longo desse percurso De vários amores Vivenciados aqui Nessa idade aí Próximo de 38 40 É Pra algumas pessoas Até mais Você vai de fato Encontrar aquela pessoa Que ressoa com você Nossa Mas tudo isso Eu só tenho 19 Você que lide Eu não posso fazer nada Mas não é por isso Que você vai deixar De viver relacionamentos bons Né Então assim O propósito na sua vida amorosa É quebrar esse padrão ancestral Aqui Também Né Pra que você de fato Trabalhe essa autoaceitação Descubra quem você é E incorpora essa energia E quanto mais rápido Você tomar esse aprendizado Logo mais logo Você conhece essa pessoa Entende Porque assim Essa pessoa também Vem passando situações E processos Pra amadurecer Caso você seja mais novo Mais nova que isso Entende O que eu tô dizendo Então assim O que eu tenho pra contar É que você traz Uma sensibilidade Muito forte Né Uma percepção Das coisas Também muito forte Você tem um senso Aqui de Você tem um magnetismo Natural Entende Você tem um magnetismo Natural Mas muitas vezes Isso não fica Isso não fica Evidente Porque a sua energia Ainda tem essa 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 raiva Né Da ancestralidade Aqui Então é muito importante Trabalhar esse perdão Né Muito importante Muito importante Trabalhar esse perdão Aqui Pra que você possa Se libertar Dessa forma Né Libertar essa raiva Como libertar Essa raiva Né É importante Que você busque Um processo terapêutico Agora O que eu vou te dizer É Fazer trabalhos corporais Aqui te ajuda muito Nesse processo Tá Pra que você possa Ir soltando Toda essa energia Toda vez que você Sente raiva Faça um exercício Um exercício físico Ou algum tipo de dança Que você possa jogar Essa raiva Pra fora Aproveitando Pra intencionar A libertação Dessa energia Tá certo? Deixa eu entender O que que vem Pra você aqui A partir do momento Já vem o amor Né Que eu falei Aí Eu sinto que Essa energia Ela afeta Essa energia Na ancestralidade Ela afeta Diretamente Aqui A vida amorosa E pra algumas pessoas Ela pode afetar Também a vida financeira Né Mas você tem Um grande potencial De conquistar Tudo aquilo Que você deseja Né Então eu vejo aqui Um processo De crescimento E expansão Né Você aprendendo A compartilhar Com as pessoas Você Você explorando Toda a sua criatividade Todo o seu poder Criativo Né É Você explorando Todo o seu poder Criativo Pra aprender A compartilhar Né Eu sinto que Há aqui Uma Há aqui Uma energia Né Que faz com que Você muitas vezes É Se desgaste Bastante Né E é importante Você Você libertar Isso aqui Trabalhar Flexibilidade Entende Então assim O que que eu vejo Né Pra você Depois Assim A partir do momento Que você começar A trabalhar Essa energia Tá Nós temos aqui O três de ouros O anjo Iá Ié Iael Ié Iá Léo O anjo Mikael O imperador O anjo Nanael O dez de paus O anjo Rochel Que é o rei de copas O nove de paus Tá Que aqui fala Do anjo Rá Rá Sia A estrela Vassariá Verruiá O louco Ó cupido Vê se deixe em paz Meu coração Já não aguenta mais Aladear Seis de ouros Né Então o que que eu vejo Pra você Eu vejo alianças Né Não só alianças No sentido Não só um relacionamento O bicho aqui Não só um relacionamento Mas como também Existe alguém aqui Né Existe Existe uma pessoa Que já te ama Existe uma pessoa Que reprime Todo o sentimento Que tem por você Por conta dessa energia Porque essa também É uma pessoa Que tá condicionada E eu sinto Que a sua própria postura Faça com que essa pessoa Perceba e se transforme Tá certo E eu sinto aqui Que você trabalhando Essa energia Você abre portas Né Pra que novas Novas formas Né De você expressar O seu amor E receber Esse amor Também da vida Se coloque aí Mais receptivo Né Uma energia aqui De se colocar Mais receptivo Entende Eu sinto que essa pessoa Ela te ama em segredo Porque essa pessoa Está num outro compromisso Né E essa pessoa Ela vê você Como a pessoa Da vida dela Eu não sei Se você já se conectou Com essa pessoa Talvez não Tá E eu sinto que essa pessoa Ela Ela fica aqui Muito no sentido Olha que engraçado Gente Eu tô vendo aqui É Talvez pra algumas pessoas Você já tenha conhecido Essa pessoa E você não acredita Em nenhuma palavra Do que essa pessoa Diz Né Você fica aí Achando muitas vezes Que essa pessoa É mentirosa Né Mas essa pessoa Te ama de verdade Né E eu sinto aqui Que pode Que pode Essa pessoa Estar aí De fato Tomando ações Em silêncio Para estar com você Né Estar com você De uma maneira Comprometida Tá certo Mas de um modo geral Eu vejo você muito Se colocando Mais receptivo Receptiva Às relações Né Todas Em geral A maioria Dos relacionamentos Humanos Se restringe À troca De palavras O reino Do pensamento É fundamental Trazer um pouco Do silêncio E calma Sobretudo Aos seus relacionamentos Íntimos Nenhum relacionamento Pode existir Sem a sensação De espaço Que vem com o silêncio E a calma Meditar Ou passar um tempo Juntos Em silêncio Na natureza Por exemplo Se as duas pessoas Fossem caminhar Ou mesmo Se ficassem sentadas Uma ao lado da outra No carro Ou em casa Elas irão se sentir bem Por estarem juntas Em silêncio E na calma Nem o silêncio Nem a calma Precisam ser criados Eles já estão presentes Embora perturbados E obscurecidos Pelo barulho da mente Basta abrir-se Para eles Se falta um espaço De silêncio e calma O relacionamento Será dominado Pela mente E ficará sujeito A problemas e conflitos Se há silêncio E calma Eles se tornam Capazes de dominar Qualquer coisa Que lindo, né? Deixa eu colocar aqui Para você fazer print Começa aqui E é essa parte aqui Tá? Mas eu vou deixar o reto Caso você queira Aí Tá certo? Grupo 1 Se você ressoou Nesse seu like Seu comentário Muito obrigada Pelo seu carinho Pela sua atenção Aqui Um beijo grande No seu coração Excelente dia E até a próxima Vamos lá Para o grupo 2 Tá certo? Sejam todos Muito bem-vindos No grupo 2 Vamos lá Começar A sua leitura Tchau 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 Vamos lá começar a sua leitura O grupo 2 tem uma energia muito de querer fugir pro mato Ou você já mora no mato Ou você fica doido ou doida Pra ir morar no campo No silêncio Na paz Sejam todos muito bem-vindos no grupo 2 Vamos ver qual é a energia que a sua ancestralidade traz pra você Nós temos o mago Tem novidades por aí, tá? Grupo 2 Tem novidades por aí Pra algumas pessoas essa novidade pode ser gravidez Por me falarem de ninguém botou no comentário se tá grávida ou não, né? Porque eu tenho um vídeo semana passada e eu acho que eu falei disso Ninguém nem comentou aí se era isso mesmo Vamos lá entender qual é a energia, qual é o recado da sua espiritualidade, da sua ancestralidade aqui pra você Grupo 2 Sejam todos muito bem-vindos Mago 4 de ouros enforcado 3 de paus 7 de paus também 8 de ouros 10 de ouros e 6 de copas Que linda essa energia Que linda essa energia 8 de ouros 8 de ouros 8 de agosto 9 de ouros I Engraçado, porque aqui nós temos a energia de pessoas com ancestralidade muito forte com a natureza de fato, né? Pessoas que trabalharam com campo, com cultivo, com ervas, com pessoas que cultuavam aqui xamanismo, né? Que antigamente era chamado de pagãos, né? Bruxaria, porque cultuava aí a sabedoria das ervas aqui muito forte, né? Gente que fazia cura através das águas, tem muita energia forte aqui de uma ancestralidade muito rica em conhecimento espiritual aqui. Olha, falei em conhecimento, saiu a carta do conhecimento. Que lindo. Que lindo. Então nós temos aqui o mago, como eu já mostrei pra vocês, o 4 de ouros, tá certo? O 4 de ouros, o enforcado. O 3 de paus. O 7 de paus. O 8 de ouros. O 7 de espadas. O 10 de ouros. O 7 de copas. O desejo. O págino de ouros. O conhecimento. E o 9 de copas. Agora, né? O que eu tenho pra te contar? Existe aqui uma ancestralidade muito sofrida por conta de acusações, né? Existe aqui um processo nesse sentido, assim, ó. A pessoa tava ali quieta no canto dela, fazendo as coisas dela, né? E ela tinha uma grande sabedoria com as ervas, uma grande conexão com a espiritualidade, né? E aí a sociedade que já tava em outro patamar de criar suas próprias religiões e fazer as coisas, vinha lá e pronto. Queima essa pessoa. Pagão, pagã. Queima essa pessoa. Né? Deixa eu chicar minha perninha aqui. Então, existe um processo aqui, onde houve muito sofrimento nesse quesito aqui, né? Pra algumas pessoas da espiritualidade, da ancestralidade aqui, tá certo? Onde houve muita luta pra defender as próprias crenças, tá? E aí entra aqui muita energia do pessoal, assim, do pessoal africano, asiático, né? Dos índios também aqui, né? Existe do povo do Egito, né? Existe aqui muito um processo onde não se permitiu, né? Você expressar a sua própria natureza. Hum! Não se permitiu você expressar a sua própria natureza, né? Então, houve um conflito muito grande. Agora, o que eu tenho pra te contar é que a sua ancestralidade, ela traz uma força de conexão espiritual muito forte. E toda essa energia, ela pode se manifestar aqui em você ser uma pessoa que tem aversão a esse tipo de coisa. Entende? Você pode, por estar me assistindo, você pode até ser uma pessoa que está se abrindo a isso. Mas eu sinto que houve aqui muito preconceito. E se você já trabalha com a espiritualidade ou já acompanha, né? Já faz o seu processo de despertar espiritual, eu sinto que há uma dificuldade muito no seu desenvolver por conta desse medo. Entende? Existe aqui um medo. Um medo de assumir quem é, né? É como se você estivesse sempre tendo que... É como se você estivesse sempre tendo que fingir ser quem não é, né? E isso pode ser até inconsciente, fazendo com que você muitas vezes ache, né? Que você é determinado tipo de coisa, mas você ainda não se sente bem consigo, né? E existe todo um processo aqui. A vida pode estar trazendo aqui muitas desilusões pra você. Pode ter trazido ou está trazendo muitas desilusões pra você. Pra que você possa... É como se fosse assim, tá? Eu vou dizer isso aqui, mas eu não sei se é nesse sentido. Mas é a forma que eu consigo explicar, tá? Eu não sinto que a vida faça isso. Mas é assim, vamos fazer essa pessoa entrar em desespero pra ela complorar. Me salva, Senhor. Pra que a pessoa consiga sentir a conexão, né? Sentir toda a conexão. Então, eu sinto que a vida vem trazendo algumas desilusões aqui. Meio que pra você sucumbir a própria natureza. A própria natureza. Essa conexão tá em você. Entende? Pra que você rompa, liberte todo qualquer tipo de crença que te limite, né? Você traz uma energia de muita força espiritual, entende? Um poder de transformação muito grande. O que você vai fazer com isso, eu não sei, né? Porque você tem um grande poder de manifestação aqui. Agora, você pode manifestar e fazer tudo o que você deseja, desde que você aprenda a confiar um ato de fé. De fé em si e de fé na sua conexão. E eu sinto que algum tipo de acontecimento importante, tá? A vida pode ter trazido várias desilusões, mas algum tipo de acontecimento importante aqui... Deixa eu ver quanto tempo. Algum tipo de acontecimento importante vem trazer uma... Um momento a rato, sabe? Ó! Pra algumas pessoas nessa semana ainda. Na próxima semana aqui. Um prazo de sete dias, né? Um prazo de sete dias aqui... Sete a quinze dias. Eu não vejo que demora muito esse acontecimento. Mas a vida vem trazer algum tipo de acontecimento pra te mostrar, né? E pode ser, assim, uma projeção astral, alguma experiência espiritual. Entende? Pode ser um ouvir nitidamente o seu guia, o seu mentor. Pra algumas pessoas pode ser... Você pedir um sinal e você ver esse sinal. Mas de uma forma muito assustadora. No sentido, assim, de não tem como negar. Entende? Pode ser que você, de fato, tenha uma visualização. Pra algumas pessoas pode ser que você sofra aqui uma incorporação. Uma coisa. No sentido de você soltar o medo de se conectar com a espiritualidade. Entende? Existe um processo aqui nesse sentido. Porque a vida vem trazendo, né? Pra quê? Pra que você possa conquistar tudo aquilo que você deseja. Pra que você possa também colocar pra fora, né? Pra que você possa também ser um canal, um canal pra toda essa sabedoria. Seja lá com o que for que você vai fazer na vida. Entende? Então é muito importante trabalhar aqui esse medo dessa conexão, tá? E o medo dessa conexão pode ser com essa questão, né? De ter preconceito com a espiritualidade. Ou de gostar muito da espiritualidade. Mas não se sentir segura com isso. Seguro com isso. Entende? É como se você se sentisse uma falcatrua. Tipo assim... Não sei se eu tô fazendo nada certo nesse negócio. Eu acho que eu tô fazendo tudo errado. Entende? Existe um processo aqui nesse sentido. Então assim, existe uma energia muito, muito, muito forte espiritual aqui. Tá certo? Pessoas que trazem aqui energias direto com a fonte, né? Pessoas que trazem aqui muito um processo de conexão aqui, né? Com a conexão com os animais pra algumas pessoas, com as plantas pra outras pessoas, né? Com os duendes. Com os... Com os... Como é que chama? Com as ninfas, né? Existe aqui um processo muito grande nesse sentido. Hum... Que bonito. Muito bonito isso, né? Como trabalhar essa energia, né? Trabalhando a autoconfiança. Começando a se permitir aos poucos, né? A expressar aí esse processo. O chakra coronário é muito importante aí nesse processo, tá? E o chakra laríngeo também. Tá certo? Então, assim, o que que eu vejo? A vida trazendo acontecimentos pra desconstruir todo esse seu medo de conexão, né? Pode ser que exista aqui várias tentativas de se conectar às religiões e muitas desilusões, né? E pode ser que haja aqui... Nem houve tentativa nenhuma, mas pode ser que haja sempre esse medo. Tentativa de se conectar a pessoas, a grupos, né? Havendo sempre essa desilusão, entende? Mas eu não sinto que você é uma pessoa que traz, assim, essa tendência a ser muito sociável, não. Entende? Você traz muita sabedoria, mas existe aqui uma coisa de aprender sozinho, sabe? Busca um suporte, uma terapia, claro. Busca aí estudos, né? Sobre o que te interessa. Pode ser tarô, xamanismo, numerologia, cabala, animais de poder, né? Fitoterapia, aromaterapia, tá certo? Você se sabota no sentido de não se permitir crescer, né? E isso é inconsciente, tá? Essa energia é extremamente inconsciente aqui. Você não faz ideia, muitas vezes, né? Talvez, eu falando isso aqui, você traga essa ideia. Mas existe aqui, é como se você se sentisse... É como se você não é não pertencente, porque eu não sinto que você tenha problemas. Eu sinto que você se sente pertencente do mundo, entende? Mas é não achar sua tribo. Quem é sua tribo, né? E o que eu tenho pra te contar é que a sua tribo é você quem faz. Você não vai encontrar uma pronta pra você. É você quem faz, entende? Então, nós temos aqui, olha, o seis de paus. Mentira. O seis de espadas, tá? Com anuel. Anuae, anauel. As de ouros, carretel. Caetel. Hoje eu não vou ler o significado literal da carta, não, tá? Julgamento e mamiar. Raniel. Que é os amantes. Três de paus. E cinco de espadas, né? Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo a vida trazendo novas oportunidades, mas eu vejo também você tomando conta, né? Você realizando, realizando no sentido de ver com realidade, né? Você realizando essa coisa de que você não precisa estar em busca de parceria. Elas vêm até você, né? Você é uma pessoa que atrai a partir do momento que você passa a confiar na sua conexão. Existe aqui um processo de você buscar o desenvolvimento espiritual. Entende? Se precisar de suporte, pode entrar em contato com o meu telefone. Ou buscar aí algum lugar que você entenda, né? Que é propício a você trabalhar esse conhecimento. Agora, o desafio aqui é um teste de fé. Existe um teste de fé aqui. Fé no sentido de acreditar. Acreditar. Acreditar que pode. Parar de tentar se encaixar aqui. Acreditar que pode. Tá certo? Porque você tem uma grande energia de manifestação. Uma grande sabedoria. Você é um canal para muita sabedoria ser passada ao mundo. Isso pode ser em forma de escrita, em forma de várias coisas. Cosmetologia natural. Existe aqui todo um processo. Muita coisa. Muita criatividade. Música. Entende? E qual que é a mensagem aqui para você? Quem se sente aceito não precisa ser mais tão espinhento. Você está livre. Está livre para manifestar também exteriormente o seu bom interior. Sem medo de ser pisoteado pelos outros. Tá vendo? É bem essa energia aqui que a ancestralidade vivia. Né? E isso traz toda essa sua sensação de que a qualquer momento você vai ser atacado. Entende? E isso pode gerar em você um movimento de defensiva. Se colocando em ataque toda vez que alguém fala alguma coisa. Então é importantíssimo curar essa energia ali em você. Tá certo? Porque eu sinto. Eu não estou vendo aqui nada concreto no sentido assim. Eu sinto que acontecimentos vêm surgindo para te mostrar a sua conexão com a espiritualidade. Tem uma playlist aqui no meu canal que é interessantíssima que você assista. Que ela fala do... Trabalhando a espiritualidade. E tem um vídeo específico que fala de fé. Né? É interessante que você assista. Se você respondeu, deixe seu like, seu comentário. Muito obrigada pela sua participação aqui. Um beijo grande no seu coração. Um excelente dia. E até a próxima.